E vamos lá pessoal, vamos dar início aqui a feira do cavalo de Campina Grande, quarta-feira 25 de outubro de 2023 pessoal, bora Nido, e essa pareia aí Nido, uma pareia bonita aí de Nido É duas fêmeas Nido, duas fêmeas aí ó, primeira mesmo, é passada a galope, todas as duas bacheiras Todas as duas bacheiras aí pessoal, olha que pareia, duas éguas bonitas aí da Renda Onde tem preço? Ah, dois e quinhentos Dois e quinhentos, né? Dois e quinhentos, cinco mil as duas, cinco mil as duas Cinco mil nas duas aí, é É, vende de jeito né Nido? Primeiro, olha Nido, obrigado meu filho, tudo de bom Essa é a feira do cavalo aqui de Campina Grande pessoal Parei a arrumada dele aí, tá vendo? esse é para vender é um carro uma égua é uma égua selada para vender é seladinha com tudo bacheira galope bacheira bacheira completinha e por quanto ela 2 e 500 2 e 500 aí é completinha aí olha agora que eu entro aqui em 2.500 arrumada toda pessoal contato só na feira contato só na feira só na feira mesmo tá aí peço agora arrumada toda olha o patrão obrigado valeu vamos ver se a gente consegue pegar mais por aqui e esse vende vende agora é arrumado para cá para vender esse corpo ligeiro olha a cor arrumada aí opa opa a palavra por favor esse carralinho lá estão aí os dois ali também aí tá tudo liso hoje conta ele 1.500 olha arrumado todo aí e o de lá o de lá 1.500 também a gente tem um choro tem uma conversinha a gente tem uma conversinha vende e olha aqui o zé vende vende olha colimado arrasta aí vamos lá colher do outro lugar é começa por aqui foi esse dois contra o eguinha do os contra é agora a linha topar de sair cá e o car eu tô mil Tem passada de esteira. Passada de esteira aí, ó. Cuida pra cuidar. E esse é um porro, vão? É um porro. Eita porro arrumado, pessoal. Na hora que eu vender, eu transfiro o documento. Tem documento? Tem. Ah, é registrado, ó. Puro, puro. Primeira de luz, pessoal. Puro. Coisa bonita, não. Tem modelo já, vão? Tem nada. Novinho? É novo demais. E esse outro, vão? Sete mil. Sete mil esse de cá? Tá com documento? Tem. Aí, documentado, meu amigo. Primeira de lua, válvula, deixa o telefone. Oito, oito, vinte, zero, oito, quarenta e seis. Oito, oito, vinte. Zero, oito, quarenta e seis. Valeu. Da hora. Aqui é do caba lá do Rio de Janeiro. Não, não. O Jovani Agra, é? Jovani Agra. Trocou mais ele. Trocou mais ele, válvula? Isso é uma égua? É uma égua de esteira. Égua de esteira aí. Arrumada, vão? Válvula para o Rio de Janeiro. Primeira. Valeu, válvula. Valeu. Obrigado, válvula. Valeu. Olha aí, pessoal. O Válvula está com capa de revista aqui, válvula. Animal de qualidade, não resiste, vim. Primeira mesmo. Fô de bola. A linha arrumada, válvula. Ai, do meio. Cuidado. Bora, Mi. Eita, Mi hoje está na carroça. Eu vim para render essa carroça. É só o burro. Só o burro. Quanto é esse burro, Mi? Três quinhentos. Três quinhentos. Agora é bom todo aí, hã. Boa, velho. Leve. As bolas estão maiores. Leve? É. É leve. De selo, de osso, de cangaia. Você quiser. Mano, esse burro é bom. Tem nada, vai ter esses três burros aí. Os dois burros? Os dois burros e o caralho. Quanto é os burros? Os dois mil. Dá dois mil. Dá dois mil o burro. E o caralho? O caralho é mil quinhentos. Mil quinhentos. Dá dois mil os burros e a mil quinhentos o caralho. Agora volta com os arrumados. Eu vi o melhor, Dival. Arrumado todo. Obrigado, hã. Esse é para render, patrão? É. É um burrinho arrumado também, hã. É. Quanto é ele, patrão? Quatro mil. Quatro mil, né? Aí, quatro mil, pessoal. Agora um burro arrumado, hã. Cheio de bola aí, hã. Valeu, patrão. Obrigado, hã. Hoje tem uns carralhos bons por aqui, pessoal. Carralho preto aqui, hã. Olha quem tá aqui, hã. Como é que tu tá? Tu tá a pé hoje, hã? Tá meio triste. Os carralhos maquiados ali, né? Teu pai hoje tá montado ali nos carralhos, hã? É. Hã? Aí manda um alô pra quem hoje? Um alô aí, patrão. E aqui é Giovanni Agra agora. Como é o nome do rapaz? Giovanni Agra. Giovanni Agra. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Manda um alô pra ele, hã? É. Aí tá certo, hã. Já filmei, pô. Bonitona aí, hã. Valeu, Luan. E um alô pra... A gente tá trabalhando agoniado, lá doido, pra assistir. Mais uns animais por aqui, pessoal. Mas... E a gente... E a gente pegou pra filmar, já... Já foi. A gente vai encerrando aqui por hoje. Falando aqui da Prisma Pós, pessoal. Empresa de perfuração de poços residindo em Campina Grande. Atende três estados. Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Perfura até 150 metros de profundidade. De vida aí até em dez vezes no cartão. É a Prisma Pós. Temos também a granja de suíno, azevém. Lá você encontra suíno disponível todo tempo. Ponto para o abate. Ou se você preferir, o suíno já batido. Tem que ser o mercado, seu açougro, sua venda. Quer comprar suíno pra revender? É na granja de suíno, azevém. Vamos arrochar hoje. Seu Carlos. Atualizar esses preços aí. É o... Abaixou também igualgado ou não? Ei, seu filho. Ei. Abaixou igualgado ou não? Tudo na promoção. Tem promoção. É promoção. Deixar o contato do seu filho aqui, pessoal. Se quiser entrar em contato com o seu filho do Zarrê, hein? É só falar com ele aqui diretamente. Seu filho, vamos falando dos preços hoje aí. Rapaz, eu vou o seguinte. Aqui tudo é na promoção. Loro de primeira qualidade. Sola luminal. 85 reais. 85. Completo. 165. Olha. Aqui ele é custo de promoção. Promoção. Forro a partir de 50 reais, esse de 80. Bota de 65 na promoção. É promoção. Promoção. Chucai. Chucai. Esse de chamar lá o... 110 reais. Quero repetir a vaca. Esse aqui de 35. E aí varia. Uma maleta de couro pra guardar dinheiro, guardar ferramentas, guardar tudo. Queijo, rapadura pra dar rapuzito. De 190, 80 e 70. Aí tem aqui os arreios aqui pra... Arreios pra carroça de burro. Celinha de 100 reais, chama Celinha. E aí peitural de 70, cabeçalha de 60 e aí vai. Aí aqui tem as mantasinha, tem a... Calça de vaca e de couro. 125 de lona, 75. Aí é 65 pra promoção. Já viu falar do reforço? Aí é foge, 120. 120. Milona, 40. Bisaco de couro, 100 reais. 100 reais. Vamos pra cela. Lá pra dentro. Vamos pra... Sim, calça de vaquejada. Calça de vaquejada. 200 eu venho. Calça de vaquejada. É. Vamos aqui pra dentro. Vamos escolher. Ó, babó, eu afreguei, babó. Cabrejo de corrente a partir de 70 reais. Conjunto de cordão, primeiro. Primeiro. Na promoção, 150 mil. Né, o prêmio, 150. Sim, peitural. Ré da boa, de 165. 165. 165. E de 80. A remata cai de 30. E aí, cela, Sopino? Vamos para cela, meu filho. Cela de primeira qualidade, aí, ó. 460 na promoção. Até da... Essa se chama a cela especial. Você vai trabalhar, não é, Sopino? E trabalhar de 768. Só a bola. Aí tem de 280, tem de 220, tem de 350. É, 50. Chapéu de couro. Chapéu de couro. Primeiro caminhoneiro, 45, de couro, 80, de 75. Bom, né, 55. Do de tradição, 200 anos, 70, de 60. E essa mantona bonita aqui, senhor? Manta de 150 reais, ó. Isso é bonita, não é? Isso é capaço. 150. Ali o curso de boda, a partir de 60 reais, aí. Pronto, tem caneleira. Caneleira de 75 na promoção. Capa 160, ó, ó. É com o seu apito dos arreios. Tá pensada, primeira, 95 e 65 da outra, ó. Primeira de luxo. E fora que maia, aqui tem mais coisa boa. E mais coisa por aqui, ó. Capa de celular, baía de revólver, coisa de banhar, de sanidade pra criança. É com o seu apito dos arreios. É, aí. Contata aí, pessoal. Seu apito dos arreios, ó. 100 reais, sem promoções. Diretamente com o seu Pires. Alô, seu Pires. Tudo bom, Rui? Tudo de boa. Qualquer coisa, procure. Pires dos arreios. Na hora. Pires de gado e queimadas. Na hora, seu Pires. Valeu, vambora. E o seu Rosange continua por aqui, pessoal. Toda quarta-feira, na Feira do Gado de Campina Grande, vendendo as mudas do Capim BRS Capinha Sul e do BRS Curumim. Vamos deixar o contato aqui do seu Rosange. Se você quiser encomendar, ou você tirar diretamente aqui na Feira do Gado de Campina Grande. Toda quarta-feira. Tem as mudas do BRS Capinha Sul e tem as mudas. Hoje tá bonita, Rosange. Olha, que coisa bonita aqui, ó. Graviola gigante. Chega aí, é de 8 a 10 quilos aí, pessoal. É enorme. Uma vez ele trouxe uma pra cá. É grande demais. Aí tem o Curumim, né, Rosange? É aqui, ó. Eu cortei, botei no saco, aí botei água e deixei passar umas 8 horas, aí tirei a água, ó. Germina ligeiro, né? Germina já no saco. Aí, ó. Ligeiro demais o Curumim, pessoal. Lembrando que o Curumim é pra pisoteio, né? Exatamente. E o Capinha Sul aqui é pra você fazer aquela rosante, pra você fazer esse laje moedo aí na forrageira pro seu gado aí, ó. Toda quarta-feira esse rosange tá aqui. Se quiser encomendar. E aí, ó. Primeiro aqui, ó. Graviola que é bonita, né? Gigante, ó. Ó, gado desgaiando, ó. Chega de raiz, né? Bonita mesmo aí, ó. Fico dois anos, dois anos e meio, já tá só feijando. Primeira. Tá aí, ó. Obrigado, Rosange. Obrigado. Tudo bom. Só sei.